Esta é a cidade de Viçosa, onde eu nasci, onde eu me formei ou me iniciei nas primeiras letras, onde namorei, onde comecei a conhecer o mundo. E aqui também, nesse local onde eu me encontro, nasceu Viçosa, a cidade de Viçosa, há mais de cem anos. Há um rio que passa ali adiante, o viacho do meio. Um padre vinha de Atalaia para ir celebrar missa em Anadia, não pôde atravessar, acampou e formou aqui uma espécie de acampamento que permaneceu transformando-se num povoado. Rezou a missa, missa do Natal, nesse local. Daí a igreja, a igreja do Rosário, é uma homenagem à primeira missa que foi celebrada aqui. E o padre voltou depois para Atalaia. Em redor desta cruz, em redor desta pequena igreja, formou-se a cidade de Viçosa. Quem é esse viajante, quem é esse manastrel, que espalha esperança e transforma sal em mel? Quem é esse saltimbanco, falando em rebelião, como quem fala de amores para a moça no pão? Quem é esse que penetra no fundo do Pantanal, como quem vai manhãzinha buscar fruta no quintal? Quem é esse que conhece Alagoas e Gerais, que fala a língua do povo como ninguém que fala mais? Quem é esse? De quem é essa ira, essa saúde serviu? Que tocando na ferida, redescobre o Brasil. Quem é esse peregrino? Meu pai, Elias, como o profeta, era um agricultor, homem muito vigoroso. Sendo mais velho, meu pai não teve tempo de estudar. Foi a trabalhar na enxada para ajudar o pai a criar os filhos e a sustentar parentes e aderentes que sempre existem. Ah, sim, a educação religiosa já a recebera de minha mãe. De meu pai, não. Meu pai era um agnóstico. Era um homem revoltado por causa de muitas injustiças e não compreendia certas coisas. Porque ele achava que Deus, se tinha todos os poderes, poderia criar um mundo melhor. Quando o Avelar, hoje cardeal, comunicou ao meu pai que queria ser padre, foi um Deus nos acuda. O velho rebelou-se violentamente. Não se conformava. E repetia, eu não entendo que função tem padre. O padre de Viçosa, o padre Machadinho, gordo e velho, levava a vida comendo capão. Meu pai, quando pensava em padre, pensava no Machadinho. Para que padre? Esse homem não faz nada. Meu pai tinha horror, mas horror profundo a padre e militar. Meu pai morreu bem velho, com 84 anos, e às vezes dizia, vivemos uma era de patífice. Falava dos militares. Ele não acreditava em nada, acreditava no trabalho, na honestidade, na terra. E minha mãe, Isabel, era extremamente religiosa. E nós a chamávamos de Santa Isabel. Criou dez filhos trabalhando como uma moura, no serviço dentro de casa e rezando até altas horas da noite. Eu me lembro que vi a minha mãe no oratório que ela fez para os santinhos dela, ajoelhada, rezando de madrugada. Ela acreditava naquilo. Sabe, você me cutucou à procura do passado. E nesse momento eu tenho a sensação de que eu não fui menino propriamente. De certo, não fui um menino traquinas. Eu era muito contemplativo. Eu era o contrário do Avelá, que era um capeta. O Avelá pintava o raio. Aquela atrapalhada. E eu não. Eu gostava muito de refletir e conversar. Amava extremamente os animais e convivia com eles. Sobretudo com o cavalo, que sempre foi para mim um irmão. Um verdadeiro irmão. Mas, repare, nunca tive grande simpatia pelo cachorro, pelo gato, por esses animais domésticos. Lá fora é que me sentia admiravelmente bem, solto, montado num cavalo ou mesmo a pé. Agora, a grande alegria era eu sair de madrugada. Ir para o planalto onde se planta o milho e o feijão. Terreno enxuto, forte, argiloso. E ficar de cócoras. Escutando o milho arrebentar debaixo da terra. É uma coisa assim tão transcendente. Que eu me transportava. E dá para ouvir. Você ouve o milho arrebentar debaixo da terra. O feijão, não. O milho arrebenta como o milho na chapa para fazer pipoca. Aí eu ficava feito um louco. Saía caminhando por aquelas ruas de terra plantada. Aí escutaram como se fosse uma sinfonia. Proquete, proquete, proquete. Outros que iam como eu. Diziam que não ouviam aquela coisa. Ou que não ouviam coisa alguma. Ou que ouviam uma coisa assim, bestinha. Para mim não. Para mim era uma sinfonia. Proquete, proquete, proquete. Esse gosto, esse amor à terra.